olá gente linda eu tô aqui na praia grande praia grande vou mostrar aqui um pouquinho da praia grande pra vocês a orla da praia tá bom? mostra aqui dirigindo então fala um oi pessoal oi pessoal é muito muito sol e frio é tá sol e frio aqui na praia grande né a gente não conhece as ruas aqui direito a gente fica meio atrapalhado então a gente vai lá na orla agora nós vamos comprar camarão um pouquinho de camarão que a gente vai dar uma pescadinha aqui na praia depois eu vou mostrar pra vocês as aventuras aqui né então gente vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês tá então gente vamos sair lá na orla agora da praia olha lá vocês conhecerem aqui um pouquinho alguém que não conhece né a gente vai procurar agora ó a gente vai procurar agora uma peixaria deixa eu ver onde fica aqui olha só que bonito deixa eu ver onde que é que vende uma vende um peixe aqui olha a orla da praia grande olha lá gente que bonito gente eu vou morar lá na vila guilhermina tá bem lá na frente perto do canto do forte mas aí que bonito quando a gente chega num lugar e a gente não conhece o trânsito como que é as ruas a gente se perde um pouco então a gente fica meio perdida aqui né mas olha só que coisa linda gente olha lá que coisa linda tá friozinho mas o pessoal tá na praia olha lá aqui fica por aqui onde vende peixe a gente vai achar mercado do peixe vai devagar não vai muito rápido não vai achar porque fica por aqui olha que lindo gente a orla qualquer coisa eu pergunto aqui olha só os quiosque qualquer coisa também eu pergunto onde fica o mercado do peixe olha só que lindo olha só que lindo olha gente que coisa mais linda a praia com sol fica mais bonito né claro os prédios ai gente que coisa mais linda né olha que lindo vai apreciando aí gente eu vou ver se eu vou até lá o canto do forte e mostro pra vocês vocês estão conhecendo né olha olha que lindo né fica por aqui o mercado do peixe vai devagar senão eu não posso filmar deixa ele olha lá vamos ver se vamos ver se é ali e ficava por aqui mas acho que é bem lá na frente se a gente vai conhecendo aqui olha o cheirinho de peixe você vai sentir o cheiro de peixe frio lindo olá lindo aqui né olha lá lindo gente ó que lindo gente pegou o torninho ali peraí, acho que fica aqui ah é aqui, achamos Achamos aqui onde vende o peixe Aí eu vou dar uma paradinha aqui, gente Depois eu continuo Vamos lá Olha os barcos Aqui Aqui onde vende o peixe Olha lá Gente, eu vou mostrar para vocês Olha o tamanho do camarão É gigante Gente Eu nunca vi Nós que moramos no interior Não vemos as coisas dessas De São José do Rio Preto Lá é minúsculo Que a gente compra no mercado Tem maior Olha só Valeu a filmagem desses camarão Viu Gigante Olha o tamanho do camarão Você tem daqueles pequenos? Não Ah sim Vamos lá ver Para pescar A gente quer Pequenininho Acho que é aquele Parece uma lagosta É muito grande Enorme o camarão Adorei Vou levar Põe um pouquinho Um pouquinho desse Desse Olha A gente está em oceano Agora Olha só as praias Que lindas Vamos lá Vou mostrar para vocês Compramos o camarãozinho Aqui Vamos pescar aqui Mas eu não sei se vai pegar peixe Não Mas a gente só vai se divertir Tá assim Vamos lá Mangaguá Mangaguá É para lá onde a gente está hospedado É para lá Oito quilômetros É Então vamos lá Então vai apreciando aí A orla de Praia Grande Olha lá Então vai vendo aqui Anda um pouco mais devagar Se a gente vai apreciando Gente, está cheio de praia Olha lá Eu vou dar um mergulho Mais tarde Mais tarde eu vou entrar na água Mas deve estar Não sei Que temperatura que está a água Porque tem bastante gente Olha lá É, tomando sol Quando tem sol Fica tudo bonito Eu vou com vocês Até no canto do forte Para vocês conhecerem Quem não conhece Então aqui gente Está sendo Reformados Biosques Olha só Olha lá Olha lá gente Que lindo E esses coqueiros Enfeita Eles enfeitam A praia Nossa Olha lá Pessoal tudo curtindo Sol Tomando sol Né Aí eu vou aproveitar O dia Hoje Vou aproveitar Meu dia Então a gente vai Até lá No canto do forte Na passiva E aí E aí Tchau Tchau E aí Essa filmagem de hoje Gente, valeu, hein? Tá lindo Olha com o sol Olha lá, vou mostrar pra vocês Olha lá, gente Quando eu tô aqui na Praia Grande Eu sinto mais disposição Parece que eu respiro melhor Sei lá, não dá tanta fatia Quando a gente tá no interior, né? Que é muito quente Aqui não, aqui a gente respira melhor Tudo é gostoso O ar fica gostoso Linda a orla, né? Vai vendo Isso, presta Aqui Tá muito, né? Tá muito, né? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês A praia aqui, gente, é limpinha Todo dia eles passam bem cedo pra limpar a praia Tem a caçamba, todos vão recolhendo qualquer sujeirinha que tem na areia A praia fica limpinha, gente Também não vamos jogar coisas na areia, né? Quem traz garrafinhas, essas coisas, lanche Tem que colocar tudo dentro do saquinho e jogar na lixeira, né? Tem que manter a praia limpa também, né? Mas graças a Deus aqui é limpinha a praia, viu? Olha que bonito, gente Ó, valeu, hein? Filmagem de hoje Tá muito linda Tá no dia, mesmo Então, vocês aí que não conhecem praia grande Não sabem como é que é a orla de praia grande A gente vai conhecendo aí, gente Que lindo que é isso Se vocês soubessem a brisa que tá aqui nessa moacira E a brisa aí? Como é que é? Tá boa A brisa tá fresquinha A brisa tá gostosa Nossa, 20 graus Tão uma delícia Isso é pra gente que tá no Vindopal Olha os coqueiros Esses coqueiros aqui, gente Dá um efeito, né? Fica tudo muito lindo com os coqueiros É, olha, tem policiamento Eu vou mostrar pra vocês que cada ponto tem câmera e policiamento A polícia fica ali, ó Ela fica paradinha ali, ó Tá vendo? Olha lá Olha lá, ela fica parada aqui Que não é bagunça não, viu? A cada ponto aqui, gente, tem câmera Vigiando tudo aqui Os quiosques Olha lá Nós vamos chegar lá no Canto do Forte Muita gente, eu acredito que já ouviu falar no Canto do Forte Mas nunca chegou a conhecer, né? Ah, e o Canto Forte da Praia Grande? Vocês vão conhecer agora Porque nós vamos até lá, tá? Vamos lá É mais devagar Pra me filmar Mais devagar Olha só os prédios Sabe o que dá beleza aqui na hora? Da praia são os prédios, né? Que é tudo aqui Agora vai ali Ah, gente Aqui já começa a Vila Guilhermina O pessoal gosta muito da Vila Guilhermina Olha lá Olha lá meu prédio lá onde eu vou morar, ó Aquele branco ali, ó Tá vendo? Tem o primeiro aqui Aquele branco que tá sendo construído Aqui Minha futura moradia, gente Olha só Que maravilha Então aqui é Vila Guilhermina, olha E depois vem Boqueirão E depois vem Olha, já tô conhecendo tudo aqui, hein? Aí vem o Boqueirão E depois vem o Canto do Forte Já tô atualizando aqui as coisas Já tô conhecendo Olha aqui Vila Guilhermina Tem a polícia aí É Ai, gente O pessoal fazendo ginástica ali, ó Tá vendo? Aqui é tudo monitorado Vocês pensam que é bagunça Aqui muita gente fala Ah, praia Olha, você só vê Muito monitorado, viu? Tá de parabéns a praia grande, viu? Tá de parabéns mesmo Olha que linda, gente Olha que linda Pra cima, tá aí Bonito, né? Olha os coqueiros Esses coqueiros Dá uma beleza, né? Que é Olha como fica bonito Dentro do vídeo Olha lá Olha lá Vem de gelo, gente Olha aqui Tá chegando no Canto do Forte, hein? Olha lá o pessoal passeando com os cachorros Eu preciso passear com as minhas cachorras Tá tudo gordinha Pessoal anda de bicicleta Tá tudo Ah, o caminhão entra aí, ó Você viu? Ah, eu acho que é Essa é a avenida, gente Castelo Branco, tá? Olha, eu já decorei Até a avenida Olha lá Que lindo, gente É verdade Então, se você quer conhecer uma praia Nossa, eu fazendo propaganda aqui da praia, hein? Se você quer conhecer uma praia legal Fora de temporada, gente Aqui é muito calmo Agora, temporada que fica lotado Mas assim, fora de temporada Calmo aqui Tranquilo, né? Mas o pessoal aproveita bastante a praia Quem mora aqui, ó O pessoal vem mesmo na praia, né? Eles vem mesmo na praia, né? O pessoal que mora aqui Eles aproveitam Olha lá E que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Sextando na praia Espaço multiuso Vila Guilhermina Vila Guilhermina É Muito legal Vila Guilhermina Olha só Que legal Hoje é noite Pra terminar o vlog Nós vamos No espeto Que tem aqui Chama quintal do espeto Eu acho que é isso Que a gente vai conhecer Olha esses coqueiros Como dá um ar bonito Aqui na praia Gente Muito lindo Muito lindo aqui Então Vai apreciando aí A praia Tudo Olha o Carrefour Gente Aqui Carrefour do bairro Olha aqui Aqui que é o Carrefour Agora nós vamos entrar No boqueirão Gente Aqui é boque Já começa o boqueirão Aqui ó Tá vendo Já tem a placa A placa indica Assim os bairros Aqui é o boqueirão Onde a gente estava passando Era a Vila Guilhermina Onde eu vou Comprei o apartamento Lá mesmo O pessoal gosta muito Aqui Ai pra quem é da Praia Grande Aí vai meu beijão Parabéns Viu Vocês aí Que moram aqui na Praia Grande Muito gostoso mesmo Olha só Estamos chegando No canto do forte Você sabe a história Do canto do forte Por que que chama Canto do forte É É porque fica bem no canto O canto do Não Não é isso não Você sabe a história Do canto do forte É que tem um cantão Aí Que os caras Iam namorar Não Não é isso não Olha só Boqueirão Aqui ó Ó Gente Olha o mercado extra Tá o mercado extra Aqui ó O que mais tem aqui Vocês acreditam Que é o mercado Que é tacadão Em mercado Que é a coisa Que eu mais gosto É os mercados Gente Adoro Olha Chegando lá No canto do forte Ó Pessoal Aqui Meus seguidores Aqui do canto Do forte Vai um Beijo pra vocês Viu Eu sei que tem Muitos seguidores E quando eu faço Live e tal Eles falam Ah eu moro ali Aí ó Tô aqui gente Que pena Que a gente Não vai se encontrar Né Mas quando eu tiver Por aqui Com mais tempo A gente pode fazer Um encontrinho Aqui na praia Que vocês acham Quem mora aqui Ó Tão chegando lá Vamos até lá No fim Até onde dá Até onde o carro vai Né Então gente A praia grande É chamada praia grande Porque ela não tem divisão Ela é Ela tem uma extensão Muito grande Mais de 23 quilômetros É muito assim A extensão da praia Então é uma praia Muito grande Isso que é dado No nome de praia grande Né Porque é isso aí Olha lá gente Olha Cestando Na praia grande Tomando uma cervejinha Gelada Lá na Lá no guarda-sol Apreciando o mar Né Porque eu vou fazer Isso também Né Eu mereço Tem forte aí Olha lá Canto do forte Nós vamos conhecer Agora o canto do forte Eu adoro montanha Gente Eu não sei Eu gosto dessas coisas Olha que lindo Vai ser um vídeo Que vai ser grande Esse vídeo Então vocês vão Apreciando aí Tá Ó Eu vou embora amanhã Gente Não, vai reto Não tem que entrar À esquerda Por que vai entrar À esquerda Vai até lá No fim A tela do carro Vai Opa Tá filmando No teto do carro Então vamos lá Vamos ver O que vai dar Aqui Ó Aqui É o canto do forte Então vamos aqui Olha que bonito Eu não sei Se pode entrar lá Acho que não pode Espera aí Eu vou estacionar Aqui Já volto Então gente Aqui é o canto do forte Olha só Olha lá Tá lindo aqui Né Ó Então é isso Gente Aí depois Eu continuo Esse vídeo Tá Tchau